Paz do Senhor, gente! Meu nome é Nídia, eu sou evangelista aqui na Assembleia de Deus de Vila Alpina e faço parte da Um Mar de Caval. Esse ano nós estamos comemorando aí 50 anos de Um Mar de Caval e em comemoração a isso eu gostaria de ler com vocês uma passagem. Lucas 10, 38, relata a história de duas irmãs, Marta e Maria. E eu intitulei esse trechinho aqui que eu vou ler de escolhendo o melhor, tá bom? Então vamos lá. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha essa mulher uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus. ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída nos seus muitos afazeres. E aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quando eu leio esse texto, eu fico imaginando como foi essa recepção. O povo judeu é um povo muito festeiro, né? E para eles é extremamente importante receber bem as suas visitas. E eu imagino a correria de Marta ali, porque ela, se Jesus estava na casa, além de Jesus, tinham mais doze. Então, no mínimo, essa mulher tinha treze visitantes, treze hóspedes na casa dela. E eu imagino a correria que foi para ela servir o café, servir o almoço, preparar a alimentação, a limpeza. Eu imagino como ela estava afadigada e correndo de um lado para o outro. E nessa correria, ela percebe que a irmã não a está ajudando. E ela chega no mestre e diz assim, Mestre, não te importas que minha irmã me deixe servir só? E aí ela faz um pedido para ele, ela diz assim, peça a ela que me ajude. E aí o Senhor, ele não diz para ela que o que ela estava fazendo é ruim, mas ele diz assim, Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte e isso não será tirado dela. Às vezes nós temos escolhas, o mundo nos oferece escolhas e há momentos em que nós temos que parar e fazer algumas escolhas na nossa vida e é necessário que nós entendamos o que é bom e o que é o melhor. Muitas vezes nós, principalmente vocês que são jovens, que estão na fase de escolher aí qual faculdade fazer, o que estudar, quais são as suas prioridades. Às vezes você é colocado diante de você vários tipos de escolha e a palavra diz que nós devemos escolher sempre o melhor e o melhor é escolher ao Senhor Jesus e o melhor é escolher a palavra de Deus o melhor é escolher estar aos pés do Salvador Faça como Maria, esteja aos pés do Salvador Ele sempre será a melhor escolha na nossa vida e na dúvida do que eu devo escolher vá para Colossenses 3, 2 que diz assim pensai nas coisas que são do alto não nas que são da terra porque as coisas que são do alto elas sempre prosperam na nossa vida tudo que nós guardamos nos céus a traça não corrói nenhuma praga chega até lá então guarde o seu tesouro naquilo que vem do alto guarde o seu tesouro nos céus e faça a melhor escolha que Deus te abençoe e que daqui a algum tempo você esteja aqui no meu lugar falando a outros jovens que Deus te faça prosperar em todas as coisas abençoe a sua vida e te encha de coragem pra você fazer sempre a melhor escolha um grande beijo fiquem na paz do Senhor muito bom amarras 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 amarras